Durante o ápice da pandemia do coronavírus e o isolamento e distanciamento social, só se pensava em uma coisa que nos livraria de tudo isso. Isso mesmo, a vacina. Para se ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, até dezembro de 2020, mais de 200 vacinas diferentes estavam em desenvolvimento. Mas no momento de tanta desinformação, fake news e inverdades, surgem diversas dúvidas. Uma delas é, por que existem tantas vacinas diferentes? Primeiramente, tenho que deixar claro que por mais que 200 vacinas estavam em desenvolvimento, apenas 7 a cada 100 passam para a fase de teste em humanos, e após isso, apenas 1 em cada 5 é bem-sucedida. Ter várias vacinas em desenvolvimento aumenta as chances de uma ser bem-sucedida. Segundamente, mesmo que o número de vacinas seja bem grande, não há muitos métodos diferentes, muitas delas compartilham os mesmos primórdios. Existem três maneiras principais de se fazer uma vacina. A diferença é, qual parte do agente patogênico é usado para fazer a vacina? O vírus inteiro, subunidades dele ou só o material genético? Podemos fazer de três formas caso optemos por usar o vírus inteiro. Com ele nativo, que é como as vacinas da gripe e poliomielite são feitas, permitindo fabricação em grande escala. Além de podermos usar o vírus enfraquecido, ou um vírus apenas como transporte de certas proteínas, que vão ativar uma resposta imunológica sem causar doença. As vacinas que utilizam subunidades usam apenas partes específicas que o sistema imunológico precisa reconhecer. Essas subunidades podem ser açúcares ou proteínas. Essas vacinas não contêm o micróbio por inteiro, ou usam o vírus seguro como transportador. A vacina contra o tétano é um exemplo desse método de produção. E por último, temos as vacinas que se utilizam de material genético para combater o vírus. Vacinas desse tipo ainda são recentes, mas avançaram rapidamente. Antes da pandemia do Covid-19, nenhuma havia passado por todo o processo para utilização em humanos, mas agora diversas já podem ser distribuídas. Ao contrário das anteriores, esse tipo de vacina usa apenas certas partes do DNA do micróbio, para transcrição em RNA mensageiro e subsequentemente em proteínas usadas para a defesa do indivíduo. Por hoje é isso. Agradeço por você ter assistido até aqui e espero que tenha aprendido uma coisa ou duas. Até a próxima!